O Nadi Tora O Nadi Tora O Nadi Tora Nima Nude Dino Hoba Pise Pise Moj Kuri Suhoru Re Porra Khoangu Thile Polu Huaike Nime Tumak Suzoraike Eyo Mukaik Khaatil No Kore Siddha Siddhi Koy O Nadi Tora Nima Nude Dino Hoba Pise Pise Moj Kuri Suhoru Re Porra No Entry No Entry Khaatil No E Tukoni Khaatil No E Tukoni Caba Kunka Lae Diti Ae Khaatil No Kori Khaatil No Kori Moje Hodo Akoni Pura Bindas Pree Matpori Na Hoba Tenda Khoai Khi Koi I Don't Care Não há um pedra no rio, não há um pedra. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 oh